Repar na decisão do Parazão, Paysandu e Remo vão decidir o título, Leão e Papão, na final do Campeonato 2022. A partir de agora, aqui no Nesf Segundo Guerra. Deu o que se imaginou pelos resultados dos jogos de ida, Remo e Paysandu ratificaram as suas vantagens e seguem para decidir o título em duas partidas. O Remo viveu um drama maior. O Paysandu fez um jogo burocrático para se garantir. Na terça-feira, o Leão acabou perdendo a sua invencibilidade no Baenão. Foi derrotado pela turma por um a zero gol do Paulo Rangel. Erros de arbitragem, um gol legal do clube do Remo que acabou sendo invalidado, porque a assistente entendeu que no momento do cruzamento do Eric Flores, a bola tinha saído, mas ela efetivamente não saiu. E houve também um outro erro. Na cabeçada do Paulo Rangel, o goleiro Vinícius defendeu fora da área, mas a arbitragem mandou seguir o lance. Questionamentos dos dois lados, mas principalmente do clube do Remo, por ter sido um lance capital. E aí o Leão buscou de todas as maneiras o gol que lhe daria mais tranquilidade. Teve várias oportunidades e não conseguiu definir o jogo. Num contra-ataque, a bola metida para o Paulo Rangel, a Tuna chegou à vitória. Ele dominou com categoria, tirou do Vinícius e fez o gol que garantiu à Tuna a possibilidade de decidir nos pênaltis a classificação para a fase final. Como no ano passado, e o filme todo passando na cabeça do torcedor azulino. O Remo perdeu a sua invencibilidade, mas nas penalidades máximas foi eficaz, fez os seus quatro gols, Vinícius pontificou, defendendo duas cobranças, e aí por 4x2 o Leão garantiu a sua passagem para a decisão do campeonato. Não foi uma noite tranquila. O Remo teve, inclusive, volume de jogo, criou oportunidades. Eric Flores saiu lesionado e não estará nos jogos finais do campeonato paraense. Everton Senna também possivelmente não vai jogar a partida de domingo e de repente pode não jogar também na quarta-feira. situações complicadas, mas o Remo pode ter uma surpresa. Há um processo de aceleração na recuperação do Felipe G2 e de repente ele pode aparecer como opção para os jogos decisivos do campeonato paraense. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas existe sim essa possibilidade. Então, o Remo acabou sendo derrotado sem fazer uma partida estupenda, mas sendo, sem dúvida, aquele que se aproximou mais da vitória. Só que o futebol premia quem coloca a bola para a rede, premia a eficácia. O Remo foi ineficiente e a Tuna, que foi muito valente, lutadora, vendeu caro esta eliminação. Leão, na final, vai pegar o Paissandu. O Paissandu já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 e fez uma partida absolutamente de administração de resultado no jogo da quarta-feira contra a equipe do Águia. Darley fez 1 a 0 no primeiro tempo. A partir daí, o jogo ficou em banho-maria. O Paissandu tocando a bola, o Águia não tendo profundidade. E já na reta final do jogo, um ou dois lances mais emocionantes, inclusive uma oportunidade do Águia no chute do Flamel, só que o Paissandu acabou marcando o seu segundo gol numa bela trama com Polegar e Robinho pelo lado direito. E aí Enan, desencabulando, colocou de cabeça tranquilo também embaixo do gol para fazer o segundo do Paissandu. 2 a 0 para a equipe bicolor. Uma vitória tranquila porque o placar agregado acabou ficando 5 a 1 para o Papão. O Paissandu começou com o time que hoje é titular, mas acabou perdendo o Darley ainda no primeiro tempo. Depois João Paulo não voltou para o segundo tempo e Bileu também saiu lesionado. Então, problemas do Paissandu também para a decisão contra o Clube do Remo. Mas foi uma vitória pragmática, eu diria, do Paissandu, poupando inclusive os jogadores no intervalo. O técnico Márcio Fernandes fez três alterações na equipe, já tinha feito no primeiro tempo, uma com a saída do Darley lesionado. Então o Paissandu passou a tocar a bola, cadenciar o jogo, eu diria, para segurar o que já estava definido e poupar os seus jogadores também para a decisão. E tem um detalhe, tem a decisão também entre Túna e Águia, que vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Decisão pesada, forte. Primeiro jogo em Marabá no sábado, o jogo da volta na terça-feira em Belém. Domingo no Baenão teremos o primeiro repá. E na quarta-feira, na Curuzu, o jogo da volta, ninguém tem vantagem. Vamos ver quem vai conquistar o título paraense. É bom lembrar, o Paissandu está em busca do tricampeonato e do título de número 50. O Remo vai em busca de quebrar esta hegemonia bicolor na competição. Para o primeiro repá, no domingo, no Baenão, com tantos problemas dos dois lados, o Remo deve ter Vinícius, Ricardo Luz, Kevin, Marlon e o Laílson. Fica a expectativa, de repente, do retorno do Leonan. Há uma dúvida também. No meio, o Shoa, o Paulinho Curuá, o Marco Antônio. E aí? O Pingo aparece? Ou o Remo vai com o Ronald no lugar do Eric Flores? E na frente, o Bruno Alves e o Brenner. G2 pode ser uma surpresa? Vamos aguardar. Do lado do Paissandu, o time deve ser Elias Curzel, Polegar, Igor Carvalho, ainda está tentando voltar. Genilson, Everton e Patrick Bray ou João Paulo, é uma dúvida. Do lado esquerdo, Mikael, Ricardinho, José Aldo e Serginho. E na frente, Marlon e Enan. Porque dificilmente o Darley terá condições de jogo. Estas devem ser as duas formações para o primeiro repá. Lembrando que saiu a tabela da Série C com um benefício para o Paissandu. O Campeonato Paraense vai terminar no dia 6 e o Paissandu só vai estrear no dia 16. Porque o seu jogo da primeira rodada só será realizado no dia 19, já que o ABC está na reta final do Campeonato Potiguar. Por isso, o Paissandu vai estrear contra a equipe do Atlético Cearense. Só lembrando que o Paissandu tem dois mandos a cumprir. Dois mandos de campo de pena a cumprir. Por isso, os seus dois primeiros jogos como mandante, ele vai disputar na Arena do Município Verde, em Paragominas. Já o Clube do Remo decide o campeonato no dia 6 e no dia 9 vai enfrentar no Baenão a equipe do Vitória. Três dias depois, o Leão volta a campo com a divulgação oficial das cinco primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho